Você vai, é tudo visto, né? Os caras ganham mais hoje do que naquela... A gente também não ganhava mal, não. Era bem legal. Eu lembro bem que eu cheguei na Holanda, né? Eu ganhava 200... Eu, no Vitória, eu ganhava 250 RVs, que dava dois salários mínimos. E aí, foi vendido pra Holanda, meu salário melhora, né? Não tinha comunidade europeia ainda, eu ganhava 8 mil florins, que equivalia a 8 mil dólares. E o Ronaldo é contratado, né? Ronaldo com 17 anos. Aí, eu tô na casa do Ronaldo, Ronaldo, não querendo me meter em sua vida, você ganha quanto por mês? Aí, eu, grandão, né? 8 mil dólares. Ele falou, só isso? Aí, eu falei, não, já que você me perguntou, você ganha quanto? Ele falou, 110. Eu falei, pô, tem que seguir esse cara aí, mas não deu pra alcançar, não. Qual foi o ano que você foi pra Holanda? Eu fui em 94. Nunca vou esquecer essa data, porque foi no dia 1º de maio de 94, quando o Ayrton Senna veio a falecer. É isso mesmo, velho.